E olha, foi enterrado hoje o corpo da ex-Mis Brasil, que morreu depois de complicações decorrentes de uma cirurgia para retirar as amígdalas. A família acusa um médico e o hospital de negligência. A polícia investiga esse caso. Foram pouco mais de dois meses com correntes diárias de oração pela recuperação de Gleice Correia. A Miss Brasil Continentes Unidos de 2018 passou esse período internada em um hospital particular em Macaé, no norte fluminense. Ela deu entrada na unidade de saúde depois de ter complicações por uma cirurgia para retirar as amígdalas. Segundo um amigo da família, Gleice passou mal dias após o procedimento cirúrgico. Ela teve uma hemorragia e sofreu uma parada cardíaca. A modelo ficou em coma por cerca de dois meses, mas nesta segunda-feira não resistiu. A Gleice vai passar por uma perícia ainda. A gente sabe que desde o início há muitas suspeitas de erro médico, dessa coisa toda. E a família está tomando as precauções relacionadas a essa questão aí. O caso foi registrado na delegacia de Macaé, onde Gleice morava. A polícia civil investiga as circunstâncias da morte. O corpo da modelo foi velado e sepultado na mesma cidade. Gleice tinha 27 anos e representou o Brasil em 2018 no tradicional concurso de beleza feminino internacional Miss Continentes Unidos, que acontece no Equador. Ela também trabalhava como esteticista em uma clínica própria.